ADM Music ADM Music E Albertus BY Music Foi de planos na vida, não paro é sempre corrida Eu consigo, eu posso, nunca serei parasita Sinto-me bem estar sozinho Essa é a minha forma esquisita Meu compromisso é com dinheiro e nunca com essas vadias Esses rappers pensam que me incomodam Não tô no raço, sem tempo pra roubo Por isso aqui não vais fracassar Meu dono sou eu, limite é o céu Ser dependente e caça, eu luto pra ter o meu próprio espaço Não espero o tempo exato Se posso eu faço o watch Sei que irei brilhar no mundo com o meu curso ou com a voz Abraço oportunidade e não sei o que vem de pós Então aproveito no máximo sem esquecer os meus bros Meus pés firme no solo estão Eu sei onde eu vou Eu quero ter cumbu na mão e barrar essas rostas Ter grandes investimentos, dar o conforto a meu velho Por isso dou sempre no duro Não é feliz quem ri primeiro Quem sonha pouco pouco faz, então abasteça o motor Encaro os desafios com heróis do próprio suor Eu vou forçar se não me abrirem porta Mas recuar neva, faça frio Faça só lutar até alcançar a meta Amor próprio é relevante, vive agora intensamente Não seja participante, faz o que pensa e ninguém te mente Tu consegues vai a luta, não desista nunca Foco é o que precisas bro Essa é minha conduta Luta É... não tem como mano Trabalho o ardo sem tempo pra diversão Esse é bro, é farsa Humildade não encaixa Eu to pouco me lixar, nunca sofrer com alta prancha Vejo sangue de aramento, as palavras não me assustam Ralabra o titão, esse sim é meu parça Vivo o presente, não esqueço o passado Penso no futuro, mas só que traçado Trabalho duro, mano não to cansado Só paro cá num gajo, vou mestrado Vou parar de ser cínico e lutar pra ser esse recuo Grafazes nunca parem feito no rejeito se niga tivesse em virtude Nunca vou tentar ser um niga perfeito Eu vejo qualidades em meus defeitos Conheço bem os bradas que dão garra E eles bem sabem que estão no meu peito Mão na massa eu to a construir No começo sempre a evoluir Muitos pensam rap é só curtir Mas aos poucos um gajo tá repercutir Primeira música bem recebida foi Mas eu não digo missão cumprida boy Sucesso eu quero, espero Com trabalho feio e foco Eu sei que um gajo vai bazar Bué lanche Esperamos também recebida foi Mas eu não digo missão cumprida boy Sucesso eu quero, espero Com trabalho feio e foco Eu sei que um gajo vai bazar Nunca Nunca vou esquecer a minha missão Luta Todos dias a busca de pão Força Até conseguir essa intenção Trabalho árduo sem tempo pra diversão Nunca Nunca vou esquecer a minha missão Luta Todos dias a busca de pão Força Até conseguir essa intenção Trabalho árduo sem tempo pra diversão man Amando Jambaouco Meu velho Tô contigo Minha irmã Lili Tô pouco que te ama Tô na misé Minha segunda velha GC Té Murmão T-T-N Prot Psalm κι T-U-T-N